Vai segurando tá, MC Rick na voz porra Mais uma vez, só no embasamento filha Tem no embasamento Tá muito confuso, eu não entendo essa mulher Não me queria, mas hoje ela quer Nunca me respondeu quando eu passava de fusão Agora ela que mexe, só que eu passei a milhão Já bloqueei essa mina, só que ela não tá entendendo o que que eu faço Eu vou tacar assim mesmo, o que que eu faço, mano? Eu vou tacar assim mesmo Não pode guardar magua não, tô precisando só de um papo Rapaziada do bailão Alguém sem isqueiro Pra me acender o ícone Eu comecei a traseira e a espia do bailão Alguém sem isqueiro Pra me acender o ícone Eu comecei a traseira É a lei da mercenária Essa eu fiz pra tu Fica de quarto, vai jatada no bumbum Essa é a lei da mercenária, porra E que fez pra tu Fica de quarto, vai jatada no bumbum Hoje quer tomar madeira da conta Me negou um beijo Quer comigo, vai dar uma sagição Ontem me negou no boi O rique não guarda magua Vai tacar do mesmo Ser rapaziada do bailão Alguém sem isqueiro Pra me acender o ícone Eu comecei a traseira e a espia do bailão Alguém sem isqueiro Pra me acender o ícone Eu comecei a traseira Churrascada tá rolando Bota que tá uma uva Churrascada tá rolando Bota que tá uma uva Ela bebe, fuma, bebe, fuma Pia, papagazes, traz as vagabundas Bebe, fuma, bebe, fuma Pia, papagazes, traz as vagabundas O trono foi feito pra ser tomada A tropa tá na pista, porra Putaria, brabo É que o noi mesmo fala, porra Braguete Pussi